Fim de tarde no portão Na estrada o seu olhar Procurando um vulto conhecido Espera um dia abraçar Quem diziam já estar perdido O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares Apagar estrelantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Se debruça no portão Mais um dia aconteceu E o moço retornou Mendigo O pai depressa correu E abraçou o filho tão querido Tragam roupas e o anel Calcem logo os seus pés Milagre Vinho do melhor tonel Tanta alegria em mim Não cabe O seu amor é tão forte Mais que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares Apagar estrelantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Está deserto O portão Amém Graças a Deus Acaba de cantarmos aqui juntos Uma das minhas canções preferidas O meu coração está até acelerado Fim de tarde